Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal da Sol Flores. Eu sou a Solange, para quem não me conhece. Hoje eu quero estar ensinando para você esse lindo porta-guarda-napo, pessoal. E se você não é inscrito no meu canal, aproveita e já se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações e assista esse vídeo até o final, para você não perder nenhuma dica aí. Bora lá? Bom, pessoal, para essa aula eu cortei um pedaço de EVA, frisei cinco vezes, ó, nessas pétalas cinco vezes e alguns já recortei, essa aqui já deixei para recortar. Usei a sépula conjugada, já tá ela, risquei nesse moldezinho e frisei. Pintei ela também. Vou dar uma ajeitadinha aqui, para vocês poderem estar vendo bem, focando bem na aula aqui. Eu vou usar uma argola, vou usar um alicate, vou usar tinta e vou usar tesoura e fita floral também. É que é teste cada um. Vou usar essa bainha de pescar também, que é para formar o botãozinho. E aqui são os frisadores, ó. Sépula conjugada, tem que ter uma frisadinha dentro. E eu chamo essa aqui de rosa, porque na verdade ela é uma rosa, mas o pessoal fala pitaia, tem vários nomes aí. Aquele botão conjugado também vai fazer ela. Talvez eu vou usar cola quente. Aqui já vou recortar, tirando bem o excesso. Você viu que eu cortei um quadradinho e frisei. Eu mudei para me aproximar bem a câmera. Agora eu vou cortar bem cortadinho aqui, tirando todo o excesso. Cuidado, pessoal, para não cortar muito também, certo? Gente, olha, fica a critério de vocês. Para vocês fazerem um porta-guaraná, pode ser com rosa mirim, rosa média. Dá para fazer com várias flores aí também. A estrela do norte, estrela real. Também aquela outra peça. Ah, e muitas flores. Gente, tudo que seja, a maioria seja flor conjugada, dá para montar. Ah, dá para fazer de margarida também. Dá para fazer com tantas flores aí. Mais para frente, eu vou fazer mais modelinhos para vocês aí também. E peço por que vocês, muito importante, que vocês deixem aí nos comentários, dicas de aula. Qual a flor que você tem dificuldade para fazer. Também, eu estou devendo algumas aulas aí. Bom, pessoal, eu esqueci de falar para vocês que eu vou usar esse araminho 18, que eu sempre usava na sala de aula para fazer as flores. Aqui eu vou dobrar bem a pontinha. Procuro dar amassadinho. Vou empurrar bem para dentro, para não aparecer, ó. Bem para dentro, assim apareceu. É muito bom para montar botão com essas boinhas. Você compra de saquinho aí na internet, o pessoal manda. É muito bom. Aqui eu vou cortar os cantinhos para a gente estar montando essa flor. É como se você estivesse montando uma rosa. Tira todo o excesso. Então, pessoal, eu estou para montar um chinelo. Com linha de pescar, coisa mais linda aí, pessoal. Próxima aula, viu? É a aula um pouquinho mais trabalhosa, mas tem que preparar bem a aula para estar trazendo mais conteúdos bacanas para vocês aí. Muito importante, pessoal, que vocês deixem para mim o joinha. Você deixando o joinha, deixando comentário, assistindo o vídeo até o final, o YouTube vai entender que você gostou e vai levar para mais pessoas o meu conteúdo aí. Para a gente estar sempre renovando, trazendo novidade para vocês aí. Aqui é como se eu estivesse montando botão. Tem que fazer ela bem fechadinha, ó. Passo a cola. E fecho bem fechadinho, escondendo bem a bolinha dentro, gente, ó. Também quero mandar um forte abraço para todas as minhas aluninhas aí do Brasil todo. Que eu não esqueci de vocês. Queria tanto dar uma aula presencial para vocês. Estou com tantas novidades. Mas, se Deus quiser, vai voltar tudo normal, né? Já está voltando, né, pessoal? Deixar bem o botãozinho aqui. Vou colocando as pétalas, ó. Vou colocando. Mas sempre intercalando. Vocês procurem não colocar um em cima da outra. Sempre nos intervalos da outra, ó. Olha, vai formando um botãozinho. Gente, para vocês fazerem um buquê de flor com essa pétala maravilhosa, ó. Imagina um buquê de noiva fazendo com essa flor. Olha que linda. Ó, gente, também se vocês não tiverem essas buinhas de pescar, você pode fazer com EVA. Esse restinho de EVA que sobra, vocês podem estar fazendo também, né? Quem não tem cão, caça com o gato, ó. Está bem parecendo um botãozinho. Agora eu venho com a outra. Vou tirar um pouquinho do excesso embaixo para ela alcançar, não ficar aquele botão saltado, né? Para ela ficar bem na altura da outra, ó. Sempre é muito importante essas partes, certo? Também peço para vocês, pessoal, não pule isso comercial. Porque vai estar ajudando o meu canal a crescer aí. E a gente poder estar trazendo mais conteúdos aí. Tem gente que pula, mas não pule, tá, pessoal? Ajuda muito para o crescimento do nosso canal. Aqui eu vou passar a colinha e já vou fechando ela, ó. Bem fechadinha. Vou colocando uma sobre a outra, ó. É como se você estivesse montando uma rosa mesmo, ó. Gente, isso aqui dá um buquê lindo de flor, maravilhoso, olha. Estou até pensando em montar um arranjo bem bacana dela, olha. Gente, tantas flores que vocês têm aí na sua casa. Gente, eu estou com uma encomenda bem grande aí para mim. Recebi uma encomenda. Apesar de uma lembrancinha que eu dei para uma amiga minha. Através daquela lembrancinha, ela levou no trabalho dela. E eu já tenho mais ou menos 20 encomendados, pessoal. Agora eu vou ter que trabalhar, não posso. Vou ter que fazer os bichinhos, os pés de coração. Ó, vou fechando ela, ó. Procure sempre intercalar. Você puxa o arameio, vê se ela está bem certinha debaixo da outra. Olha que linda, gente. Maravilhosa, né? Olha. Se você não tiver... Essa aqui não é uma peça antiga. Ela é uma peça... Na verdade, ela é uma peça nova. Ó, intercala a outra, ó. Essas últimas, não precisa se cortar o meio, não, gente, ó. Pode deixar ela inteira mesmo, ó. As primeiras sempre vão cortar, porque ela vai ficar um pouco mais fechada. É como se estivesse montando a mesma rosa. A mesma montagem, ó. Que eu vou tirar só um excesso dessas bordinhas. Mas cuidar pra não cortar muito, né? E vou colocando. Olha que fácil, gente. Maravilhosa, né? Olha, linda. Muito linda, né? Agora eu vou colocar aqui, tirar um excesso aqui um pouquinho. Agora eu vim com a ceca. Olha que ceca é mais prático, pessoal, ó. Muito prático, ó. Vai ficar aqui até se eu quiser ela um pouquinho mais fundo. Mas eu prefiro ela um pouco mais funda, ó. Pra ficar mais bacana aí, né? Prontinho, aqui já, a rosa já está pronta. A gente vai usar a fita floral. Bom, pessoal, aqui eu já vou passar uma fita floral. Vou ensinar um macete pra vocês aqui, ó. E lógico, a maioria das minhas alunas em sala de aula tinham dificuldade, ó. Você enrola a fita aqui embaixo. Até uma altura. E você joga, empurra lá pra cima, ó. Aí fica mais fácil. Aqui eu vou cortar o arame. E já vou envolver aqui na argola, ó. Vou enrolar o arame aqui na argola, ó. Eu não tô usando cola quente. Eu achei que até que ia usar. Mas eu achei que não tem necessidade, ó. O próprio arame, eu vou enrolar ele aqui na... E vou apertar aqui o arame. Prontinho, ó. Deu uma apertada, ficou bom. Agora eu vou só passar a fita floral. Sempre, pessoal, na hora que vocês passarem a fita floral, vocês dão uma esticadinha. E vocês reparam que eu rebento a fita, ó. Senão fica difícil de vocês tá envolvendo aqui, né? E aí Já está finalizada a nossa porta guardanapo, pessoal. Se vocês gostaram dessa aulinha, deixa nos comentários. Deixa seu joinha aí pro crescimento do canal. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!